Fala, prevencionista. Tudo bem? Prevencionista, uma colega me perguntou sobre cursos na área de segurança, pediu dicas de curso para ter uma melhor empregabilidade. Ela disse que tem feito muitos cursos, mas às vezes se sente um pouco perdida, sem saber se terá aproveitamento nesses cursos que ela está fazendo ou não. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre a questão dos cursos na área de segurança. Bom, quando a gente fala sobre cursos, você pode separar eles em algumas categorias. Por exemplo, você pode ter cursos de melhoria, que você julga que são importantes para você melhorar alguma habilidade sua. E você pode ter cursos de mercado, que vão, em tese, aumentar o seu valor de mercado, aumentar a sua empregabilidade. Então não é tudo a mesma coisa, tá? Por exemplo, curso de melhoria você faz normalmente quando você sente que você precisa de ter alguma habilidade que é interessante para a sua atividade. Por exemplo, você pode fazer um curso de pacote office. Hoje esse curso é muito interessante para o mercado? Normalmente não, porque é uma coisa que, teoricamente, a gente já sabe fazer. Você já sabe criar uma planilha, você já sabe preencher um world, você já sabe abrir um punch e fazer um desenho base. Um curso para melhoria pessoal sua, que não necessariamente vai te tornar melhor para o mercado. Não vai ser um diferencial tão grande a ponto de garantir para você uma certa dose de empregabilidade. Oratório também é um curso como esse, né? As empresas normalmente não ficam, ah, você tem curso de oratório? Não. Quando se contrata um profissional de segurança, espera-se dele que ele saiba falar em público. Então também não é um curso que seria um grande diferencial para você no mercado. Quer ver outras coisas? Nova visão de segurança. Comunicação não violenta. Também são cursos para melhoria, que vão ajudar você, a nova visão de segurança, a ser um profissional mais realista, a não criar metas de realistas, não ter, não apoiar a gestão de segurança da sua empresa em cima de premissas falsas. E o curso de comunicação não violenta te ensina a você comunicar melhor com as pessoas. E sabendo que o profissional de segurança é um profissional que fala com muita gente, eu acredito que essa formação é muito interessante. Mas, de novo, são cursos de melhoria. Não necessariamente vai ser um curso que vai te transformar num profissional melhor para o mercado. Não vai fazer o seu currículo se tornar um currículo mais atraente para o recrutador. Cursos de mercado. Existem vários também na área de segurança. Trabalho em altura. Espaço confinado. Gestão da nova CIPA. A CIPA mudou. Então, tem muito profissional que está perdido. E curso de gestão da nova CIPA. Inclusive, a gente tem esse curso. Vou deixar na descrição. Pode ser muito interessante. E é um curso de mercado. Curso de GRO, PGR. É um curso de mercado. O profissional precisa saber fazer isso. E acaba sendo um diferencial para o mercado, o profissional ter esse curso. Curso de E-Social. Também é um curso de mercado. Ajuda bastante a você ter um... Se você tem um curso desse, ajuda você a arrumar emprego com a maior facilidade. Então, prevencionista, quando a gente fala de cursos, tenha essas duas configurações em mente. É um curso de melhoria pessoal que você deseja fazer para se tornar um profissional melhor. Ou é um curso para te tornar mais desejável, mais atraente para o mercado. E aí vem outras possibilidades também, né? Se você for trabalhar numa área específica, pode ter outros cursos, né? Para quem vai trabalhar na área de Petrobras, talvez faça um curso de QSMS, né? Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Segurança. Seja interessante. Um curso de CBSP. Curso Básico de Segurança em Plataformas. E se você já vai trabalhar numa construção civil, por exemplo, talvez faça muito sentido um curso de trabalho à altura. Talvez, dependendo da construção, do tipo de construção que você vai trabalhar, espaço confinado faça sentido. Talvez, na sua região tem mineradora, espaço confinado faça sentido. Então, esse olhar para o mercado que você deseja trabalhar é simplesmente fundamental. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, o profissional de segurança tem que ser um profissional muito hábil em fazer leituras. porque o segmento de segurança de trabalho, ele é muito dinâmico. O que é interessante numa empresa, pode não ser interessante o outro. O que é interessante num mercado, pode não ser interessante o outro. Por exemplo, eu acabei de citar aqui duas formações específicas para quem deseja trabalhar em plataforma de petróleo, na Petrobras, etc. Para outros mercados, ó, não faz diferença nenhuma. Então, o profissional tem que olhar para o mercado que ele deseja atuar e aí ele vai fazer uma auto-reflexão e vai falar, velho, será que os cursos que essa galera precisa para trabalhar nesse mercado, será que eu já tenho? Se ele não tem, ele vai fazer. E aí, de novo, olhando para o mercado onde você quer trabalhar, você pode ter noção de cursos de melhoria e também de cursos de mercado. É interessante contrabalancear e fazer os dois. Também super importante, vale a pena a gente frisar isso aqui, lembrar que não existe curso de instrutor. Esse negócio de, ah, eu vou fazer um curso de 48 horas, de 40 horas e vou me tornar instrutor de trabalho em altura. Do ponto de vista legal, isso não se sustenta. Ninguém sai do conhecimento zero, faz um curso de 40 horas e transforma em mestre. Que absurdo é esse, gente? Imagina um professor de matemática, um professor de português, um instrutor de cirurgia, o cara não sabe nada, vai lá e faz um curso de 40 horas e sai do nada para ser mestre. Olha o absurdo disso, olha o absurdo dessa premissa. Você sai do conhecimento do nada, faz um curso de 40 horas e se torna instrutor, você se torna mestre. E aí você vai ensinar trabalhadores que inclusive já trabalham naquela área. Pessoas que já têm ampla experiência naquela área, mas que, por conta da legislação, têm que atualizar o curso, têm que refazer. Quando vai para uma nova empresa e tudo mais. E você, que saiba pouquíssimo sobre aquele segmento, faz um curso de instrutor e já se acha mestre. Então, curso de instrutor não faz instrutor. As normas são muito claras. O instrutor tem que ter proficiência. E o que é proficiência? Conhecimento teórico e prático profundo no assunto. Então, meu amigo, talvez até valha a pena você começar no seguinte. Ao invés de você ter muitos cursos, tenha cursos, mas, sobretudo, pratique. Então, ao invés de você, sei lá, vou fazer curso de trabalho à altura, espaço confinado e e-social. Não sei, talvez fosse o caso de você fazer, primeiro faz trabalho à altura, vai praticar, vai praticar. Procura uma empresa, vai lá fazer trainee, vai ser estagiário, ou fala com os profissionais da área daquela empresa para você acompanhar a atividade à altura durante algum tempo. Vai praticar, vai fazer rapel, sei lá, vai praticar, para você ficar fera naquele assunto. Muita gente tem muitos cursos, mas não tem proficiência em nenhum deles. E aí, inclusive, alguns colegas, você conversa com isso. Ah, eu sou instrutor disso, 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 disso. Você fica... Quê? Desse tanto de coisa? Nossa, é o bichão mesmo, hein? E, às vezes, por que a pessoa é o bichão mesmo? Por que a pessoa se acha o bichão? Porque faz trocentos cursos e se acha instrutor em alguns deles, mas se você faz alguma pergunta sobre aquele segmento, aí a pessoa fica... Bom, peraí, veja bem. Ah, eu vou ter que consultar a norma. Então, ler não é estudar. Fazer curso não te torna proficiente naquele assunto. A proficiência vem com o tempo. A proficiência vem com a prática. Então, são vários cursos, várias formações. A melhor dica é... Olhe para o seu mercado. Então, curso de gênero ocupacional, curso de fatores humanos, curso de cultura de segurança, curso de gestão de projeto, curso de gestão integrada, curso de brigada de incêndio, curso de bombeiro civil, curso de formação de SIPA, curso de inglês, primeiros socorros, etc, etc. Tem N possibilidades que você pode mergulhar, mas, sobretudo, aprenda a fazer diagnósticos, a olhar para o seu ambiente de trabalho ou para o segmento que você quer trabalhar e falar, bom, para trabalhar naquele segmento, eu preciso saber XYZ. e para trabalhar naquele segmento, os cursos XYZ vão me tornar mais atraente. E aí você faz o curso e abre a porta para trabalhar naquele segmento. Espero que essas reflexões tenham te ajudado a você formar uma ideia sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Curta, se inscreva no canal e comenta alguma coisa. Comenta da sua cidade, meu filho. De onde você está assistindo a gente? A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se! A gente se vê na próxima.